E aí galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como foi a semana de vocês? Deixa aí no chat aí, vamos conversar um pouquinho. Hoje eu tenho coisas novas, a gente vai fazer coisa nova hoje, como sempre. Hoje a gente vai codar um pouquinho de umas plataformas, algumas coisinhas diferentes. E bora lá, bora lá. Eu vou só atualizar aqui o título, vamos codar plataformas. Beleza, então o que a gente vai fazer hoje? Primeiro de tudo, eu acho que eu vou começar a live jogando um pouquinho, mostrando para vocês como é que está o projeto, o que a gente fez nesses últimos dias. A ideia é trabalhar cada mês em um nível diferente. Então a gente vai fechar esse mês agora, dia 28, né? Então a gente tem mais quatro dias para fechar esse nível. E aí bora lá. Isso fora os chefões, os chefões a gente vai considerar separado, tá? Eu vou abrir minha tela aqui e mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos começar jogando aqui. Deixa eu atualizar aqui as coisas aqui, tudo bonitinho. E aí, como que vocês estão? Enfim, eu vou atualizar aqui vocês. Então, a gente veio trabalhando nesse nível aqui, já faz um tempinho já. Ele é o Honey Cave, né? Eu fiz algumas atualizações recentes, com algumas mecânicas diferentes, com alguns assets diferentes que a gente estava criando. E hoje a gente vai tentar colocar eles no nível, tudo bonitinho. Mas deixa eu ver primeiro aqui. Ah, o player está aqui. Ó. Então vamos dar um refresh aqui. Para quem não viu, para quem está na primeira live hoje, É bom mostrar um pouco do que a gente tem, né? Então, esse aqui é o nível, tá? Que a gente está trabalhando. É chamado Honey Cave. Eu vou ligar aqui o controle aqui. E aí eu dou uma atualizada aqui na entrada. Não está 100% ainda, mas já está ok. Ó, vocês estão vendo aqui que o Lelo já está aqui cantando. Na última live, para quem não viu, a gente adicionou o Lelo, tá? E aí eu vou só dar uma morridinha aqui. E pá, pum. Beleza? Aí atualiza de novo. Aí vocês estão vendo o Honey Cave. Então já está tudo funcionando, tá? Então a gente pega o Lelo aqui. O Lelo já funciona. Para quem quiser ver como que a gente codou o Lelo, está o vídeo já no YouTube. Aí a gente já tem os morcegos aqui, está vendo? Então a gente consegue já matar os morcegos, tudo bonitinho. Eu dei uma atualizada aqui. Vocês gostaram da entrada aqui? Eu dei uma atualizadinha aqui. Eu coloquei umas estalagmites. E agora a gente tem o Lizard aqui. Eu coloquei também o negócio para ele ir voltar, tá ligado? Então tipo, ele vai e volta. Quer ver? Deixa eu ver ele chegar aqui. Aí ele já volta já. Legal, né? Lá do outro lado também ele volta. Vamos ver aqui devagarinho aqui. Vamos aí, peraí, 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 peraí. Agora. Ah, ele já está voltando. Então tipo, eu dei uma atualizada aqui na entrada. Tipo, eu vou fazer umas melhorias ainda no futuro. Tipo, por exemplo, isso aqui. Está vendo que dá para ver o teto ali? Mas já está funcionando aqui. Já dá para a gente jogar um pouquinho. Para quem não viu também como que o Lizard, o Lagarto foi implementado, tá? No YouTube também. Se vocês quiserem dar uma olhada, fica à vontade, tá? Aqui a gente já tem a abelhinha. A gente tem uma abelha aqui, se eu não me engano. Aqui eu fiz uma atualização, tá? A parte que o Lizard, o Lagarto, ele anda de ponta cabeça. Eu coloquei Honey, tipo o Mel. Porque faz sentido, né? Tipo, ele não vai conseguir andar em todo lugar de ponta cabeça. Só no lugar que tiver mel. E aí como esse nível aqui é chamado Caverna do Mel. Eu acho que faz sentido ter essas coisas de mel, né? Então, deu uma atualizada aqui também. Vamos matar esse cara aqui. Nossa, ele é duro, hein? Pronto. Eu não coloquei umas penas aqui ainda, mas vou colocar. Eu atualizei também essa margarida aqui. Está vendo que ela está meio dançaninha, assim? Vocês gostaram? O que vocês acharam da minha atualização aqui da margaridinha? Deixa aí nos comentários. Deixa aí no chat aí. E beleza. A gente já tem a entrada aqui. A entrada deu uma alterada bem grande aqui. Eu adicionei o tumé. E eu coloquei aqui o raio de sol, né? Então, tipo, para quem viu as últimas lives, isso aqui estava bem diferente. Não estava assim. Mas eu dei uma atualizada. E aí vamos falar um pouquinho com o tumé. Ah, como achei você de novo. Vou traduzir real time. Tipo, traduzir em tempo real a parada aqui, hein? Então, ela falou, ah, te encontrei de novo, senhor pássaro. Ela, essa senhor pássaro é uma brincadeira que eu criei um pouco com a Puracy. Ela fica zoando um pouco o tumé chamando ele senhor pássaro e tal. Ele não gosta muito, mas, enfim. Ela é assim mesmo. E aí ela pergunta, tipo, o que é essa caverna? O que está acontecendo aqui? E por que você está aqui, tá ligado? Tipo, o que você está fazendo aqui, velho? E aí ele fala, tipo, ah, você sempre quer saber tudo por assim. Pô, espera um pouquinho aí. Mas beleza. Então, ele fala que a natureza, por enquanto eu não vou dar muito background nisso. Eu não quero fazer spoiler da história, mas ele falou que a natureza aqui está fora de balanço. Não está balanceada. Então, nesse ponto aqui, essa, para quem não sabe, é a segunda tela, tá? A primeira tela foi a Fog Hills, que a gente já estava trabalhando já faz um tempinho. Agora a gente está trabalhando na Honey Cape, que é a segunda tela. Segunda área. Então, o mestre, o mestre dessa tela, o chefão aqui da parada toda, ele está descontrolado. Ele está descontrolado aqui. Então, a gente precisa achar um jeito aqui de consertar o balanço aqui das paradas. E ele fala aqui, eles adoram mel e eles querem expandir os seus domínios. É eles mesmo, não é ele. São eles, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais disso. Me fica aí com curiosidade. Tem umas dicas de quem é o mestre dessa tela no Instagram. Então, se você quer saber quem é esse mestre, entra lá no Instagram e dá uma olhadinha, tá? Vou colocar aqui a música tema também, que eu esqueci. Então, eles querem, eles amam mel. Eles querem expandir os domínios deles, tá? Então, a Poracy está nesse nível aqui para colocar juízo. Tá ligado com a sua avó, a sua mãe, quando você sai de casa. Ela fala juízo, menino. Então, juízo. A Poracy aqui está botar juízo na cabeça desse boss aqui, que ele está muito doido. E ela perguntava, por que que isso está acontecendo e por que eu? Tipo, por quê? O que a Poracy está de especial? E ele fala aqui, com o tempo você entenderá. Com o tempo você entenderá. E nosso amigo Tumé, mestre dos magos, não tem nada mais a dizer. E é isso. Então tá, galera. Aqui eu mantive os troncos caídos aqui. De novo, tudo isso aqui foi gravado, foi feito em live, tá? Então, se vocês quiserem ver como foi feito, só ver a live. Tá ligado? Então aqui, tipo, dá para você passar direto, mas eu coloquei umas penas aqui para você explorar um pouco aqui, por exemplo, aqui. Aqui, eu acho. Mas dá para você subir direto, tá? Eu coloquei até esse bloquinho aqui para dar para fazer isso aqui. Tá? E aqui tem a parte dos morcegos. Aqui tem bastante morcego. Morcego é bem chatinho. Aí você fica esperto. Eu coloquei essas valas aqui, tá ligado? Porque se você cair aqui, o morcego não te pega. Dependendo aqui, dá para você se esconder. Tá ligado? Eu criei essas valas aqui para isso. Esse aqui é um bagulho que cai de cima do teto aqui, para te matar. Estalagmite ou estalagetite? Para quem sabe... Só para quem sabe, só para quem assistiu a live, sabe o que eu estou falando aqui. Aqui não dá para... Tem que bater. Não tem jeito. Mas eu acho que eu vou morrer, hein? Olha o tantinho de sangue que eu estou... Eu não coloquei nada de recuperar sangue ainda. Isso aqui está meio estranho, ó. Saca só. Depois a gente corrige. Deve ser fácil. Então aqui, ó... É uma área que vocês nunca viram, tá? Em primeira mão, mostrando para vocês, hein? Pô... Já aperta o follow aí na Twitch aí. Já aperta o like aí. Porque... Área nova, hein? Parte nova. Como vocês podem ver, aqui tem muitos morcegos aqui embaixo, né? Mas aqui tem só um lizard. Então vamos matar esse líder aqui, safado. Ele fica tentando matar a gente, mas... Ele não é forte o suficiente, tá? E aí, aqui é a área nova que eu estava criando. Vai sair um vídeo em breve. Que a gente está fazendo já. A gente está falando o que a gente está fazendo, porque a minha mulher está editando o vídeo, tá? É bem difícil edição de vídeo. É uma agulha bem complicada, tá ligado? É... Mas esse aqui é a área nova, que vocês nunca viram ainda. É... Então bora lá, tá? Aqui a mesma coisa do início. A gente tem muito morcego aqui, tá? A gente tem... Colocou uns rubis aqui, bonitinho. Pra quem segue a gente no Instagram, a gente tem ametista também desse aqui. Mas a gente vai colocar só na segunda parte desse nível. E tem um porquê, mas... Sem spoilers. Então tá, viu? Matamos aqui. Tá. Matamos aqui, bora pra frente. Eu coloquei esse negócio aqui pra dar uma reflexão, pra mostrar como é que a água funciona. Ficou legal, né? O que vocês acharam? Pra mim ficou bem da hora. Vou curtir. E aí você pula aqui pra próxima parte. É aqui de novo. Olha a cachoeira de mel que tá caindo, velho. É muito mel que tem nessa tela. E essas abelhas ficam balançando o... Eita, morri. Morri. Poxa. Eu preciso colocar uns negócios aqui pra gente ter vida aqui. Isso é uns itens. Porque essa tela aqui tá grande, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui uns itens aqui pra gente... Pra gente precisar. Aqui a gente usa. Colocar uns 10k, just. Tá? Isso aqui são os itens, tá? Eu não fiz isso em live, mas a gente tem um sistema de item aqui também. Então, por exemplo, aqui, ó. 10k, just. Aí se a gente perder vida, a gente aperta o triângulo aqui e a gente usa. Aí bora lá. Vou tentar manter o Lelo, tá? Vamos tentar matar o Lelo por máximo de tempo. Peraí, mano. Peraí, 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 peraí. Foi mal. Pô, aí você fala. Você criou o jogo e você é mó nubão no jogo? Sim. Sim. Faz parte. É porque esse morcego é bem chatinho, tá ligado? Pra quem não sabe a mecânica do Lelo também. O Lelo, ele é o nosso xerimbabo. O xerimbabo é o nosso companheiro espiritual ou o nosso pet. E ele fica com a gente. Se a gente tomar um dano... Ele que toma o dano e ele sai voando. E se ele... E depois aí ele some. Aí depois ele aparece depois de novo. Quando você achar ele. Mas por enquanto, ele só some. Tipo, não importa o quanto o dano seja, tá ligado? Ele vai tomar o dano. Então aqui vamos tentar... Ai, morri. Poxa. Tentei matar o Lelo aqui, mas não deu. Fui burro, fui burro. Mas beleza. Aqui vocês já viram, né? Eu vou tentar começar as lives. Sempre mostrando o que a gente tá fazendo, tá? Pra vocês ficarem um pouco mais por dentro, assim, das coisas que a gente tá fazendo. Acho que é uma boa ideia. O que vocês acham? Acho que é uma boa. Então, bora lá. Vou dar uma... Ai. Dá pra passar mais rápido aqui e tal. Beleza. Aqui é onde a gente tava, galera. Ó, vou dar uma recuperada aqui na sangue aqui, ó. Piu. Pemba. É a mulher que fala pemba. É... Mas bora lá. Então aqui a gente já viu, né? Eu gosto de matar... Cara, eu gosto de matar esses morceguinhos, velho. É muito da hora. Só não... Eu fico com medo de acertar ele por cima, assim, mas... Enfim. Tá, a gente já tava nessa área aqui, certo? Aqui... É a mulher da abelha. A abelha dá mó dano, velho. É, eu vou... Eu vou regular isso depois, mas a abelha dá muito dano, ó. Metade da... Metade da barra. Tá ligado? Agora que a gente tem... Cajus. A gente consegue passar essa parte de boço. Aqui eu coloquei umas penas aqui embaixo também. Pra você dar uma explorada, né? É... Eu gostei bastante desse efeito de blur aqui. Na outra tela também tem. Tem uns bagulho bugado, por exemplo, aqui. O chão tá vendo? Você não... Dá pra ver mais que o chão aqui. Eu vou corrigir isso depois. E aqui também tá meio bugado. Mas enfim. Opa. Tá? Aí a gente vem aqui. Aqui. Aqui é essa parte que vocês não viram, né? Ó, aqui eu coloquei uns... Uns cogumelo. Grugrumelo. Pequenininho. Hoje a gente vai trabalhar nos cogumelo, hein? Hoje a gente vai trabalhar... Ah... Um cogumelo. A gente vai tentar fazer hoje... Umas plataformas. Eu vou mostrar o que a gente vai fazer hoje, mas enfim. Quando a gente terminar o jogo aqui... Ah, ele se mexe. Bem bonitinho, eu achei. Ah, aqui ó. Olha... Esse safado desse lagarto. Ele anda de ponta cabeça. Pra quem não viu de novo, ó. Pra quem não viu, a gente... Fez... A gente fez live disso. A gente mostrou como é que a gente faz isso aqui, tá? Então, quer saber mais? Veja a live. E aqui... Aqui a gente já chegou no final, tá? Aqui eu coloquei uma aguinha aqui só pra fazer uma graça. E aqui é o final da tela. E é isso, galera. A gente tem isso já. A gente... Eu acho que esse vai ser mais ou menos... O Honey Cave 1. Mas a gente tem quatro dias ainda pra terminar. Então eu acho que eu vou colocar algumas coisinhas extras depois. Mas eu acho que eu vou colocar mais pro level 2, tá ligado? É... Mas é isso. O que vocês gostaram? O que vocês acharam? O que vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí. Deixa no chat aí. Fala comigo. Deixa uma mensagem. É... Então tá. É... Então bora fazer o conteúdo de hoje. Então, o conteúdo de hoje... É isso aqui, ó. Vamos pegar aqui essa sprite aqui. A gente vai trabalhar com esse carinha aqui. Aí vocês me perguntam. O que que é isso? Você tá maluco? Não. Isso aqui vai ser... Quem já jogou Celeste... É... Tem aqueles cristais, assim, que permite que você pule duas vezes. Isso aqui vai ser uma parada bem parecida. Esses símbolos aqui, eles foram meio inspirados, assim, na... Na mitologia tupi, né? Na mitologia tupi, não. Nos símbolos indígenas. Eu tentei criar, emular algo parecido, assim. Eu usei aquele efeito lá de... Reflexo. É... Que a gente fez, que a gente aprendeu a fazer nos cristais. E aí eu criei aqui. O que que vocês acharam? Vocês acharam legal? Eu curti. E aí eu coloquei também o... Ele piscando, né? Ele totalmente aceso. E ele apagado aqui, tá? A gente vai fazer isso hoje. Então, como a gente vai fazer isso hoje, eu vou exportar... Eu vou exportar só esse cara aqui, tá? Depois a gente exporta o círculo separado. Então... Eu vou exportar ele como... Todo mundo já viu isso aqui. Todo mundo que já assistiu a live. Já viu isso aqui, eu fazendo isso aqui. Eu já fiz umas 50 vezes. Então, salvar aqui. Foi mal. Salvar como... PNG. Então a gente vai salvar como PNG. A gente vem aqui. Salvamos. Beleza. E aí a gente vai começar a trabalhar com isso. Tá. Beleza? Beleza? Eu vou criar aqui um... Vou criar aqui uma plataforma aqui. Uma nova cena. Tá. Área... Então, como a gente precisa fazer, né? Então a gente vai criar uma área 2D, porque a gente vai detectar o player. Quando o player... O que a gente vai fazer? Quando o player entrar nesse círculo, assim... E ele apertar o X, a gente vai permitir que ele pule. Mas fora do X, ele não vai poder pular. Tá? Ele não vai poder dar o pulo extra. Tá? Então vamos tentar fazer isso. Então pra isso acontecer, a gente precisa primeiro de círculo. Criar uma... O que que é isso aqui? Pera aí. Não sei. É... Cara. Pera aí. Não sei. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu tenho meu gato aqui, tava quebrando tudo. É... Mas bora lá. Então... Nova cena, tá? Outro node. Área 2D. Então é aqui que a gente vai começar, tá? Primeiro vamos criar a parte mais fácil, que eu acho. Pelo menos eu acho mais fácil, né? A parte de animação. É... Porque já tá meio que pronto. Então eu vou criar aqui, colocar como objetos. Colocar como... Eu vou chamar isso aqui de Feather Jump. Depois eu posso trocar o nome. Mas... Ficou meio Feather Jump, tá? Olha as coisas que eu tô... É, beleza. Eu vou trocar o nome aqui. Vou colocar Feather Jump, tá? Tá? E aí, aqui eu vou chamar ele de... Feather Jump. Beleza. Então aqui a gente vai colocar o Sprite, tá? Aí a textura. A gente salvou como Feather Jump. A gente manda aqui na textura aqui. Beleza. Acho que agora foi. Eu tô meio cego, mas é porque tem a luz bem aqui, ó. É... Mas... Tá tudo bem. Então aqui, de novo. A gente colocou o Círculo. Esse Círculo aqui tá importado como filtro. É... Beleza. E aí o Círculo tá aí. Eu vou mover esse Sprite aqui pra cima. Colocar ele aqui. Tá? Beleza. Então vamos animar ele. Primeira animação. Vamos tentar... Vamos fazer... Eu quero fazer... Hum... Eu quero fazer uma animação dele piscando e outra animação quando ele for ativado, tá? Então vamos fazer ele piscando primeiro. É a Animation... Animation Player. Pra quem não sabe, isso aqui... Como... Eu já disse... Isso aqui é o... O que a gente faz pra animar, tá? Então a gente vai criar uma nova animação aqui. Eu vou colocar como Shine. Tá? Então essa aqui é a animação de Shine. A gente vai fazer o quê? A gente vai animar os frames aqui, então. A gente vai colocar aqui esse frame. A gente vai colocar seis frames, se eu não me engano. Tá? A gente pode até mudar um pouquinho a velocidade aqui, mas depois a gente mexe. E aí... Zero não. Vai ser... Começa a partir do... Um, dois. Dois. Aí aqui três. Aí quatro. Aí cinco. Seis... Seis... Sete. Não, essa aqui. Tá vendo? Aí a gente faz isso aqui e repetir, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? E aí, como tá um segundo, a gente pode fazer ele ficar mais rápido. A gente fica mais igual assim, ó. E aí a gente coloca 0.6. Da hora, né? Eu gostei pra caralho. Desse efeito aqui ficou muito legal, eu achei da hora. Mas é isso aí. Eu queria dar uma mexida com esse negócio aqui. Eu não sei como é que funciona. Como é que chama isso aqui? Scale Mode. Pera aí. Ó, esse negócio. Ah, esse aqui é o... Ah, olha esse aqui, ó. Então a gente pode escalar profissionalmente, ó. Tá vendo? Ó, legal, hein? Dá pra gente fazer um efeito da hora, hein? O que vocês acham? Tá vendo? Então dá pra gente fazer um efeito legal aqui. Vamos tentar fazer isso? Eu achei que ficou muito legal. E a gente coloca o círculo no meio, tá vendo? Vamos tentar fazer? Meio doideira, mas vamos tentar. Ó, a gente vai... Pra fazer isso, ele tá mexendo com o Scale. Tá? Então, a gente... O Scale aqui, ele tá como... Vamos colocar como... Um... Sei lá. Ó, aqui é um... E aqui vamos colocar como zero. Pera aí. Aqui vamos colocar como... O zero só... A gente coloca só o X como zero. Legal, né? Parece que ele tá rodando. A gente pode mostrar aqui como o cúbico. Parece que ele tá girando, né? Pelo menos na minha cabeça parece. É... Vamos tentar colocar o círculo aqui pra ver como é que fica também. É... Eu acho que isso aqui vai dar um efeito legal. Vou aqui colocar o círculo, tá? Então, o FeatherJump aqui... Depois a gente vai fazer um negócio legal com o círculo também. Mas por enquanto ele é só isso mesmo. É... Vou dar um export aqui. Export é a mesma coisa com... Aqui. A gente não tem a animação agora, mas a gente vai fazer. Então a gente vai fazer como... FeatherJump... Circle. Tá? Tem um motivo também por ele ser azul. Como vocês viram, ele é... Ele é... Coisa do Tumé, tá? Ah... Sprite. A gente vai adicionar o Sprite aqui. Eu vou nomear esse Sprite aqui como Circle. Tá? E... Beleza. Circle. E aí, esse cara aqui... Esse cara aqui vai ser o nosso círculo. Então eu vou colocar... Circle. Esse cara aqui. Eu vou colocar a animação. Colocar como 8. Vou importar de novo. Tá? E a gente coloca... Opa! Aqui é o modo de coisa. A gente coloca ele bem aqui no meio. Hum. E se a gente animar ele também? A gente animar ele também. Será que fica legal? Não sei. Vamos tentar aqui. Eu queria que ele ficasse aí no meio, mas eu acho que não vai dar certo. Criou. Tá? Aqui a gente só animou o X. Eu gostei do círculo... Eu gostei da coisa, mas eu não gostei. Tá. Cúbico. Se a gente talvez colocar um linear aqui, fica diferente, não? Hum. A gente pode trocar aqui. Deixar um pouquinho mais pra cá. Hum. Não sei, hein? O que vocês acharam? Eu não sei. Não tô 100% convencido com esse circle aqui, o círculo aqui no meio ser animado. Mas a gente... A gente vai... A gente vai tendo ideia. Tá? Vou deixar ele aqui como... Vou deixar ele aqui como... No meio aqui só. E a gente vê. Tá? Essa é a primeira animação. Shine. Aí vamos fazer uma nova animação aqui. Vou duplicar essa animação. Activate. Activate é ativar, tá? Então, pra ativar ele. Ele vai pra cá. E aí eu vou introduzir mais um. Vou fazer... Vou cortar aqui. Delete. E aí aqui eu vou fazer ele bem rapidinho. Esse aqui ele vai ser... O 2, se eu não me engano. Esse aqui é o frame 2. 2. 2 não. 1, né? Vamos ver aqui. E esse aqui vai ser 0.4 agora. Tá? Então eu quero fazer aqui, gente. Quando ele dá uma... Hã? Por que ele tá... Não tá dando nem pra ver. É. Ele dá uma piscada, tá vendo? Então vai ficar assim por enquanto. E aí... E aí... Beleza. É isso. E aí vamos tentar codar ele, tá? Então, pra codar ele, a gente já tem mais ou menos alguma coisa parecida com ele. Não é igual, tá? É esse Mushroom Pad aqui. É esse Mushroom Pad aqui. Esse Mushroom Pad, o que que ele faz? Ele tem... Ele tem esse Activate Jump aqui. Que faz como se ele ativasse o Jump, tá ligado? E eu acho que eu vou usar um pouco ele. Eu vou tentar usar algo parecido com ele, tá? Eu vou... Esse cara aqui... Eu vou colocar ele no final da tela, porque a gente... É o lugar que tem menos coisas agora. Então eu vou colocar... A gente vai começar a colocar ele aqui. A gente vai mover o Player pra lá também. É... Então eu vou pegar aqui o Player. Vou mover ele pra cá. E quando a gente roda aqui, ele tá aqui, ó. Tá aí. Beleza. Então, qual é o nosso objetivo? Vou estabelecer objetivos aqui, tá? A ideia é que tem algo aqui em cima. E... Baseado nisso, a gente precisa chegar em algum lugar lá em cima. Eu vou criar... Por enquanto, eu vou criar um negócio aqui, tipo um túnel. Tipo assim, ó. Imagino que é assim, tá ligado? Isso aqui provavelmente não vai estar nesse nível, tá? Quando eu for fazer, não vai estar aqui. Vai ter um outro nível, mas... A gente vai criar a mecânica hoje, tá? Eu não sei como é que... Acho que assim vai. Como é que eu uso esse baldinho aqui, vocês sabem? Engraçado. Aí. Beleza. Beleza, foi. É... Então, imagina aqui, sei lá. Aí eu vou colocar uma linha, uma régua aqui. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É bom que tenha nove. Eu gosto de fazer impor. Que a gente coloca uma linha aqui no meio, aqui, ó. Então, nove. Aí, aqui no meio, aqui, tá ligado? Bem no meio, aqui. Aqui, ó. Aí eu vou colocar o quê? Ó. Como é que é o nome da coisa que a gente criou? Feather. Feather. Feather Jump. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai colocar ele aqui, tá? É... Então, a gente vai colocar um aqui, bem aqui em cima. Bem aqui em cima da árvore. E aí, vamos rodar essa parada aqui pra ver como é que fica. Ah, tá. Ele fica só lá, né? E... Fui esperto agora, hein? Mas isso aqui é por causa disso aqui, ó. É... A gente precisa colocar o Shine como padrão. Tá? É... Beleza. Essa mecânica vai ser legal, porque vai dar pra gente fazer várias coisas com ela. Ó, tá vendo? Então, tipo, ó. A gente tem o nosso Feather Jump. Ali, ó. Aí, ó. A gente consegue chegar nele certinho, ó. Tá vendo? Certinho, hein? Esse aqui eu vou fazer uma coisa também, que é jogar ele pra trás. Então, a gente... Feather... A gente pode até fazer uma animação hoje. Não sei se vocês empolgam, mas... É que na maioria das vezes, no domingo, eu faço só... Código, né? Mas... Nada impede. É... A gente vai mexer aqui no Zindex. Se a gente vai trazer ele pra trás, porque a gente quer que o player fique na frente. Então, ó. Só com essa alteração, a gente já consegue ficar na frente, ó. Tá vendo? Depois eu vou criar uma animação de asas, assim. Vai ficar bem, bem, bem na hora. Vocês vão curtir, eu acho. É... Mas ele não faz nada. Tá? Faz nada. Beleza. É... Então, vamos criar. O código vai ser bem parecido com esse aqui, pelo menos no início, tá? Então, o que eu vou fazer? Copiá-lo? É... Eu vou colocar aqui no FeatherJump. A gente não tem nenhum script ainda. Eu vou alterar a... 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 A funcionalidade. Não se... Não criemos canico. É... Esse aqui não precisa, tá? Não precisa. Hum... Não, ele vai ser sempre pra cima. Esse aqui não precisa. Esse aqui também não precisa. Tá? Movimento aqui vai ser sempre... Vai ser sempre positivo. Isso aqui a gente não vai usar, mas pode ser útil por enquanto, só pra gente testar. E... O que que é isso aqui? O que que é esse velho aqui? Onde que ele tá sendo usando? Ah, tá. Esse aqui é pra fazer um barulho randômico. Tá. Tudo bem. O que é só pra fazer um negócio randômico? Nossa, a gente não precisa agora. É... Eu vou... Colocar ele aqui. O Feather Jump. Tá. Esse aqui é o Feather Jump. É... Então, a gente vai vir aqui de novo. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, nada. Ah, porque a gente não configurou os layers. Os layers. Então, o que que acontece? Como ele é um... Ele é um... Uma área, ele precisa detectar o player, né? Tá vendo aqui, ó? OnPlayerEnter. Tá? Então, a gente... Eu vou colocar aqui a animation como activate. E outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um método chamado deactivate. Olha aí, eu fazendo deactivate. Deactivate. Pode. Tá. Beleza. Ó. Esse cara aqui... Esse cara aqui vai ser interessante. Tá. Mas vamos deixar ele aqui pra depois. O que a gente vai fazer com ele, por enquanto, vai ser só trocar o sprite. SpriteFrame 0. O spriteFrame 0 é só pra falar que ele tá sem nada. Tá sem carga. Ele não vai ficar brilhando. E eu acho que eu até vou criar uma animação aqui, hein? Não, peraí. Vamos fazer o nosso trabalho. Fica mais fácil, né? Pelo amor de Deus. Já tá sofrendo um monte aqui. A gente vai deactivate. E aqui a gente vai fazer meio que o contrário. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Eu acho que a gente colocar o 2. Esse aqui é o 4. Vou colocar o 5, 6, 5, 6. Esse aqui eu vou alterar depois, tá? Não se preocupa, não. 7. E esse aqui vai ser o 0. Outra coisa que eu vou fazer aqui... O Scale aqui eu vou deletar e ele vai ser só 1. Então, ele vai meio que... Isso, mais C. Esse é mais ou menos o efeito que eu quero. E... O que acontece aqui quando eu vou fazer Activate... Aqui no Godot tem esse negócio aqui que eu acho da hora. Tipo, você vai chamar as funções. Então, eu posso colocar aqui, ó. Beleza. Ele vai ativar e depois vai deletar. Toda vez que ele apertar essa função aqui, ele já vai fazer isso. Tem o Deactivate aqui, vai ser o AnimationPlayer Play. Deactivate. Esse cara aqui dá pra gente colocar um... Acho que se a gente fizer também, colocar um... Um... Modulator aqui, é tipo, trocar a cor, deixar transparente, eu acho que é legal, hein? Então, se a gente pegar aqui, ó. Colocar aqui como total transparente. Acho que é bacana, hein? Vamos ver. É... Beleza. MushionPop. Vamos ver quais são as layers. Esse aqui tá no layer do player. Monitoring on. É isso. Então, ó. Essa aqui tá no monitorable. Não tá no layer. Tem que tá no layer. Não mascarando o player. É isso. E a gente precisa dar uma... Um collision shape. Então, o collision shape, pra quem não sabe o que que é, é basicamente falando que vai colidir com o player, tá? Então, o collision shape aqui, eu vou colocar como circle... É, circle. Eu vou colocar um círculo pequenininho aqui, porque eu quero que ele fique numa posição exata, tá? Depois a gente vai ver isso aqui. Aqui, mais ou menos. É isso aí. Então, essa vai ser o collision shape. Ele tá desabilitado, blá blá blá, e é isso. Vamos ver aqui o que que acontece com esse cara aqui. Ah, gente, não... A gente foi meio burro. A gente não, eu, né? No caso. Mas, como a gente alterou aqui a animação aqui, a gente precisa sempre colocar o modulate, modulate pra não ficar transparente. É, pra tocar isso, a gente vem aqui, troca aqui, tá? Então, mas... Então, beleza. Ele tá lá, hein? Tá lá o nosso carinha. Vamos ver se ele funciona? Pô, não... Aí, dá porque eu fui burro. Tô fazendo as coisas de uma maneira burra. Isso aqui, é... Por quê? O que acontece? Ele tá entrando aqui na área, Mas a gente não colocou o método. Então, a gente precisa conectar... Conectar com esse método aqui, ó. OnPlayerBodyEnter, tá? Esse aqui... É... Como é que é o nome? Esse aqui. Esse aqui, a gente conecta com esse aqui, tá? Beleza, agora eu acho que vai, hein? Agora, eu acho que vai. Ele ativou... Mas ele não tá implementando a força no player, hein? Ele não tá fazendo o player voar pra cima. Hum... Vamos ver aqui. Eu acho que ele tá entrando aqui, hein? Entrou. Aí, ó. Tecnicas de debug avançadas. Vamos ver aqui se ele é printor. Não. Hum... Não entrou. Engraçado. Então, não tá... Ah... 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 Não tá... Porque aqui ele não tá... A gente não tá chamando essa função aqui. A gente tá chamando o deactivate. Ah, tá? É... Ah, ele tá trocando já. Tá, esse cara aqui... Esse aqui eu vou chamar o activate. Pra gente ver a desativação dele, como é que faz. Faz aí... Eita, nós... Tá indo alto, hein? Nossa senhora... Ah, eu preciso apertar o X? Não. Ele só vai sozinho mesmo. Nossa, que loucura. Que loucura, cara. Ah... Porque esse cara aqui, ele não... Hum... Eu acho... Eu acho que é porque esse cara aqui... Quer ver? Dá um print aqui que eu acho que ele tá sendo ativado duas vezes. Hum... Eu acho que ele tá sendo ativado duas... Ah... Eu coloquei como loop aqui, né? Eu acho que é isso. Vamos ver. Eita. Eita, que loucura. Ele tá ativando no loop. Não, ele tá ativando no loop, velho. Peraí, 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 peraí. É, mesmo assim... Mesmo tirando... Mesmo tirando aqui, ele tá ativando no loop. Hum... Tá. Aí eu vou fazer aqui... O que que eu vou fazer? Vou chamar o deactivate. Tá. Chamar o deactivate. E o deactivate, ele vai também desativar esse... Esse... Collision Shape aqui. Already var... É... Collision... Shape... Collision Shape... Shape... Collision Shape... Tá. E esse cara aqui... Desativou agora, hein? O problema é que ele tava ativando direto... Parece que o Animation Player também tá meio maluco, deactivate. Ah, tá. Ele já tá parando. Não tá parando aqui. Então, beleza, tá? É... É isso. É... Só que a gente precisa fazer uma coisa também. Eu quero... Eu quero que... Imagina assim... O player pulou... Ele tá pulando. Enquanto... Enquanto ele não tocar o chão... Enquanto ele não tocar o chão... Se ele já tiver ativado, ele vai desativar. Mas se ele tocar o chão, aí reseta de novo. Tá ligado? Eu quero que, tipo... Reativar... Mandar ele... Ele brilhar de novo. O que que eu tô tentando falar? Ó, saca a som. Ó, aqui... Você consegue chegar nesse negócio uma vez, ó. Uma vez. Tá vendo? E aí depois já era. Tá vendo? Já era. Não consegue mais... Usar. Então, o que que eu quero fazer? Quando ele tocar o chão... Eu quero que ele resete. Tá? Então... É... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o player. A gente... Assim... Meio que... Cria essa conexão aqui. É... Quando ele ativa, tá? É... E aí... Deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o player. Se ele manda um sinal quando eu tocar o chão. Se não, a gente vai fazer o... Enoro, enoro, enoro. Enoro, enoro, estamina... esse cara aqui onjump started onjump ended então o que a gente pode emitir aqui porque a gente tem um touched floor aqui, tá vendo? e aí a gente pode emitir um sinal aqui, tá vendo? sinais no godot é como você consegue conectar nodes e emitir coisas que não são teoricamente não são conectadas eu tô pensando em usar um sinal tipo emitir um sinal aqui quando ele tocar o chão ele emitir um sinal e dar um reset a gente pode tentar fazer isso ó, a gente tem esse cara aqui eu vou fazer aqui ó e aqui a gente vai fazer aqui eita é isso aqui aí o que a gente vai fazer? quando ele ativar aqui quando ele ativar ele vai dar o connect e aí eu posso fazer assim self connect ó, aí o connect aí eu quero conectar o que? na real não na real não hein eu quero fazer assim ó que o player ele tem o player component jump tá vendo aqui? player component jump player jump component é player jump component então o que eu vou tentar fazer ó saca só vai ficar meio gambiado no início mas depois a gente vai melhorando então ó eu quero object connect e eu quero conectar o método chamado player player conectar o método chamado touch floor tá touch floor tá é eu não lembro qual a assinatura do connect connect self então target target for self e o método tá e aí a gente coloca aqui ó self que é o mesmo ele mesmo e o método aqui eu vou colocar como react pode ser shine também eu quero que isso aconteça só uma vez tá então eu vou fazer assim ó é 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 conecto isso vou chamar aqui desconect porque eu não quero que ele conecta só uma vez acho que é isso aqui é é é mais ou menos isso então o que que eu tô fazendo aqui eu ativo e aí eu desativo aí ele vai voltar para o nível do shine e aí eu também preciso habilitar aqui né verdade então precisa habilitar aqui então quando ele ativa é porque ele emitiu aqui ele tocou o chão e aí ele é ativo eu posso usar de novo vamos ver se essa loucura que funciona é meio loucura que eu tô fazendo mas vamos lá né vamos ver ó eita e eita desconecta precisa de três argumentos tá é isso precisa de três argumentos então bora lá E aí um o funcionamento o engraçado aconteceu não deu falha não deu erro não é um Tá, então vou dar um print aqui Vamos ver aqui se ele vai conseguir Quando ele bater aqui no chão Tocou Não deu certo O que a gente pode fazer também É emitir um cara aqui, mano Tá, eu vou tentar fazer um sinal aqui Vou tentar o meu player Vamos colocar aqui ao invés Porque aqui, o que a gente faz? A gente calcula aqui Se o player tocar o chão e ele não estiver no chão Que é essa variável aqui, normal floor Ele vai fazer esse cara aqui, touch floor Mas aí eu vou pegar esse cara aqui Vou substituir esse cara aqui E eu vou apagar aquele cara lá Apagar esse cara aqui Vamos ver se funciona Esse cara aqui, agora ele tem o touch floor Tá vendo? Então Vamos tentar aqui Ao invés disso aqui É isso aqui A gente vai desconectar aqui Tudo bem Vamos ver aqui Beleza Ó Ó Ó, tá vendo? Pera aí Não tá ativado Ativou Aí, ó Deu certo, hein? Deu certo, hein, galera? Então, ó Pá Toquei no chão Ele volta Legal, né? Tipo, eu quero fazer uma animação de asas Deixa eu fazer umas asas assim Fala Tá ligado? É Mas não sei se vai rolar Agora Não sei se vai rolar agora Eu queria também Dar uma olhadinha nesse cara aqui É Activate Ó Activate Aqui Hum Eu queria usar um pouco a animação Eu queria, tipo assim É Eu queria que o player parasse um pouco no ar Por um tempo E depois ele meio que andasse, tá ligado? Hum Deixa eu ver aqui É Então É porque tem esse ataque aqui Que eu quero fazer Eu queria fazer um negócio mais legal, tá ligado? Tem esse ataque aqui, ó Que ele, tá ligado? Ele mira pra cima, ó Eu queria usar algo parecido, tá ligado? Eu queria que usasse isso aqui Pra subir pra cima Tá ligado? Tipo, agora ele tá meio que Só pulando, tá ligado? Eu queria que parasse Vamos tentar fazer isso Vai ser meio difícil, mas vamos lá Ó Ó Aqui O que que eu vou fazer? Esse aqui esquece Primeiro eu vou fazer o player parar Parar no ar Tá? Eu vou fazer esse aqui parar Tá? Eu quero só que o player pare no ar Tá? Vamos ver se ele faz já Então esse aqui Já faz Ó Já parou no ar Tá vendo? Eu vou colocar também Pra ele parar de aceitar Inputs Eu acho que eu tenho uma função aqui Que faz ele parar de aceitar inputs Set Has stopped Ó Eu acho que Se a gente conseguir setar esses Set has stopped Eu acho que Set has stopped Vamos construir aqui devagarinho Hoje eu quero construir aqui Devagarinho Aqui Vamos de boas Então vamos lá Ó Então hoje Vamos ver se a gente vai Se ele vai parar lá no ar Onde a gente quer Não A gente tá acertando Mas mesmo assim Não fez nada A gente pode fazer aqui Ó Só que a gente vai fazer aqui Ó Esse cara aqui é imediato Quando ele toca já Ele já vai fazer isso aqui Só que isso aqui tem que ser abaixo disso Tá Beleza Vamos tentar fazer isso aqui Só Ó Ele tocou Não consigo mexer Tá vendo Mas eu consigo executar as coisas Mas eu não consigo virar Ok E aí Aqui A gente vai Tá aqui Eu queria Eu queria Eu queria colocar aqui O que a gente pode fazer Eu queria aqui Tipo Ah beleza Mas esse cara Acho que dá pra fazer Na segunda parte Vamos tentar fazer isso aqui Primeiro Vai Então Ó Set has stopped Agora eu não sei porque Que ele não tá Ele não tá parando Completamente Eu tenho outra variável aqui Porque se eu não me engano Tem um negócio Que eu coloco aqui Que ele Collector component Escorde ver que tá bem difícil de entender Ó Instate Sit Ok Set has stopped True Pô Eu sou burro também Né É por causa disso Né Pô Vocês nem podem ajudar Também Ó Agora eu não consigo fazer nada Tá vendo Então Aí o que eu quero fazer Agora tá certo O que eu quero fazer Eu quero que Eu quero que o O player Ele meio que Aperte o botão x E aí E aí faça Meio que câmera lenta Tá ligado É E a gente vai fazer Esse efeito aí É Activate Tá Aí pra reativar aqui Eu vou fazer assim Ó Activate Esse cara aqui Eu vou colocar Um segundo Que seja Tá E aí a gente vai passar Essa função Aí o que acontece A gente Eu quero que Ele só ative Se o player apertar o x Então por exemplo Se ele pular lá E parar E não apertar o x Ele não vai fazer nada Se ele fizer Se ele apertar o x Se ele não apertar o x Aí ele vai pra cima Tá Então eu vou colocar aqui Uma variável S Esse aqui vai ser um boole Tá E existe no Godot Existe essa parada Que chama Unhandle input Tá E aí o que acontece Todo botão que você Apressiona no No Godot Imagina se apertou a letra k Tá ligado Ele vai vir pra esse Unhandle input aqui E ele vai ser processado E aí se não tiver E aí se não tiver nada Imagina se apertou O x E não tem nada Mapeado pra esse x Então esse cara aí Ele vai ficar Meio que Não faz nada Então eu quero que Quando ele aperte o x Ele carrega aqui E faça ele voar pra cima Tá Então vamos lá É Tem o player Player jump component Esse cara aqui Tá Ó Aí a gente tem aqui Ó A gente vai acertar Esse cara aqui É A gente pode ter que trocar Cor Depois Sei lá Tem umas loucuras aí Que dá pra gente fazer Eu quero Quero focar só nesse Componente hoje Tá Ou pelo menos Focar bastante nele Até a gente ficar Ficar legal Ele É Essa Essa Então seria apertar Expressive true E aqui Que a gente Quando ele ativar Aí ele não Não pressionou Tá É Beleza Então aí A gente vai fazer aqui Ó Tá vendo aqui A gente ativa Essa Esse cara aqui Ó Que faz a gente Faz ele ir pra cima E aí o jump force A gente consegue acertar aqui Pô gente A gente quer que ele voe Só 200 Tá vendo Então a gente seta aqui E aí ele vai vir aqui E aí o que a gente vai fazer A gente vai setar aqui Ó If Pressive Se ele pressionou Aí ele vai ativar Se ele não pressionou Ele não ativa nada Esse cara aqui também é Ó Esse cara aqui Esse cara aqui Tá Então Ele só ativa Se ele pressionar o botão Se ele não pressionar É isso Se ele não pressionar Beleza Então a gente tá aqui Então a gente tá aqui Tá Pressionou Mas eu esqueci uma coisa Né Eu esqueci De Ativar Esses caras aqui Preciso inverter a lógica Né É De todo jeito De todo jeito Ele vai ativar De todo jeito Que ele vai ativar Mas deu um pulinho Bem bosta Hum Deu um pulinho Bem Merdinha Ah Por que isso Hum Tipo Posso Estou pensando Aqui Por que Que ele não Colocar aqui Vamos ver aqui Será que só de 200 Pra coisa Ele já Estranho Está parecendo que ele está só caindo Tá vendo O que você printou Então Blah Eita Mas agora Mas agora eu não sei Por que A gente só alterou O jump force Aqui Pra O que a gente Alterou aqui Foi só o jump force Aqui né Vamos colocar Mil de novo Tá Não tem problema Não tem problema É o jump force Estava muito baixo Tipo Eu estou funcionando Tá vendo Antes Tipo Pum Pum Eu quero Eu quero colocar A força Um pouquinho Menos Porque Ele desaparece Muito rápido E não dá pra ver Então Vou colocar 800 Será Vamos ver Eu acho Que Pelo Um pouquinho Menos Hein 700 Talvez Ué Esse bug Ah Porque Ele caiu Assim A gente tem uns Bugs Pra corrigir Mas ele ativou Você viu Ó Não apertei Tá ativando Mesmo assim Então Vamos ver Aqui Por que Que ele está ativando Mesmo assim Ah Tá Então É É o seguinte Esse aqui Ele precisa Setar Aqui O Respressor Pra Falsa Que aqui Ele já está ativando Acho que é isso Ó Vamos ver se é isso Acho que é Porque o problema É que Tipo Eu estou ativando E já não está pegando Ó Caiu Beleza Agora eu vou apertar Subiu Beleza 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 Mas eu acho Que eu diminui Tanto Que aí Não vai ser útil Apesar que É um pouco Tá Beleza Agora Eu quero Que não somente Ele Ele pare no ar Mas eu quero Que ele ative Uma Certa Animação Do player Deixa eu ver Aqui Ó Animation Player Attack Eu quero Que ative Essa cara Aqui Mais um Deixa eu ver Aqui Porque eu também Não queria Que ativasse Talvez Algumas outras Coisas Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Ó Esse aqui Faz parte Do Attack Handler Que é Como a gente Ataca Tá No Attack Handler Aqui Ele Vai Fazer Isso aqui Ó Attack Vertical Tá Aí ele vai Fazer Isso aqui Attack Vertical Esse cara Aqui Fez Coast Timer Start Tá É que eu não Quero Meio que Ativar Esse Ou eu Quero Tô pensando Se eu preciso Ativar ou não Set Head Stop Trigger Trigger One Tô pensando Que eu preciso Ativar ou não Trigger One Eu posso criar uma bolinha vermelha Também Pra ativar esse cara Hum Pensando Deixa eu ver aqui Jump O que o jump tem Vamos tentar Vamos tentar fazer o Vamos tentar Ativar só o jump Jump tem animação 0.4 Tá vendo Então vamos fazer aqui Ativar o jump Object Animation Play Isso aqui Isso aqui é bem A gente tá fazendo Bem Bem zoado Depois eu vou ter que melhorar Isso aqui Vamos aqui Se eu não tocar Ele não faz nada Só cai Se eu aperto o X Agora ele só não tá alinhado Tá vendo Então a gente precisa alinhar Isso aqui Bom Bom Tá 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 porque agora a gente tem que acontece talvez talvez faça sentido a gente é um timer aqui vou colocar um timer de qual animação 0.4 e aí a gente vai ter que fazer pensando aqui pensando pensando ó aqui dá certinho tá vendo então aqui eu não posso fazer o activate na real eu tenho que fazer na real uma animação diferente sei lá e aí oito animação de espera tá né bom então e aí a gente vai ter que vou duplicar esse cara nossa escolhe hoje tá difícil eu falei sim eu vou duplicar esse cara aqui e vamos ver o que acontece e qual que é o nome a gente fez é e aí a gente vai chamar esse cara aqui de wait e ele vai ficar só e vai ter e eu vou esperar um segundo tá E aí ele fica meio que esperando aqui Esse aqui tá como Tá Então esse cara aqui, ele vai ficar meio esperando Esse aqui não vai existir Tá Ele vai esperar Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai Quando ele entrar, ele vai ficar o wait Tá Que ele vai ficar esperando Aí quando ele apertar o X Ele vai ativar o player jump Tá E depois eu posso criar uma animaçãozinha Por assim, só pra essa Ação específica, tá ligado Mas ainda não tá pronto Então ó, quando a gente Entrar, quando o player entrar Ele vai esperar Ele vai entrar aqui Se ele apertar Se ele apertar Ele vai fazer o player pular E ele vai também Dar um activate aqui ó Dar um activate Wait Wait Esses caras aqui Então Então Ele vai ativar aqui Então Ele vai entrar aqui Tá, peraí Ele vai dar o X Que é esse cara aqui Aí ele vai dar o play No jump E ele vai fazer Admission player Play Activate E aí ele vai ativar esse cara aqui Ele vai ativar esse cara aqui Ele tem que chamar a função aqui na real A função de ativar aqui Tá, não aqui Que ele deleta E ele vai ser zero Porque eu preciso alinhar ele com O player E aí a gente nem precisa desse timer aqui Tá ligado E já tem o timer aqui Ó Aí ele vai ativar Aí ele vai vir aqui pra essa função De ativar Aí ele vai passar por tudo aqui E aí ele vai desativar E aí ele vai desativar Vamos ver se Vamos ver se pelo menos Tá alinhado aqui Vamos ver Nossa, essa Essa lógica aqui tá difícil, hein Ó Deu alinhado agora, hein Agora parece que tá ativando na hora certa Não é? Ó, a gente consegue pular pra vários lugares Tá? Tá? Isso vai pular pra cá O que gasta bastante Eu vou fazer um Fazer um negócio ali Pra ficar mais fácil pra gente testar Pera aí Vou criar uma Plataforma aqui E o player Tá, tá funcionando Acho que eu preciso corrigir Tem umas paradas que eu preciso corrigir ainda É o fluxo do Vou colocar essa parada um pouco mais pra cima Feather 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 Vou colocar essa parada um pouco mais pra cima Aqui Aqui Tá Então acho que aqui a gente alcança Eita Ah Tá bom Object Diferente de Lula Tipo Se já tem um player Se já tem um player Aqui Senão ele fica batendo em tudo Tá vendo? Então vamos ver aqui Eita Ela pula alto Eita Não tá me esperando Pera aí que eu dou uns erros aqui Pera aí Vamos ver o que que é Ó Que not Start jump Tá Vou criar uma animação aqui Que vai ser especial Por enquanto Por enquanto eu vou Vou duplicar aqui A gente já tem Tem um jump aqui Que a gente vai manter Só que eu vou criar Esse Feather jump Aqui Esse aqui Eu vou deletar Essa parada aqui Ó Tá Esse aqui Eu vou citar ali como Dash Como True Esse dash Aqui É o que É isso É que o dash Eu acho que ele tem um Ele tem um ghost timer Eu queria ativar esse ghost timer Não é Ó Quer ver Ghost Botar no ataque Poxa Não acredito Poxa Não acredito Poxa Esse dash O que ele faz Será Será Não lembro Set dash Não Set dash Set dash Eu acho que é False mesmo Tá Feather jump Vamos ver O que que é É isso aqui Mas pelo menos O erro para Ó A gente tem 110 erros A gente criou mais um aqui Que nota Poxa Ah não Chamei esse cara aqui A gente tem que chamar esse cara aqui Feather Então vamos criar aqui o feather jump A animação que a gente já criou Acabou de criar O que está me incomodando um pouco É O que já está me incomodando um pouco É Eita Ah Não estou setando o player para novo de volta É que eu não estou desativando Tá vendo Então por exemplo O wait O wait aqui Ele vai esperar E aí o wait Ele precisa setar aqui como Deixar mais esse cara aqui Deactivate Deixar mais esse cara aqui Deactivate Tá Tá Restop it Yes Um Tá Então esse cara aqui vai ser chamado Pelo wait aqui no final Aqui Então no final de um segundo Se você não apertar nada Opa Puxa Eu não sei o porquê Quando você aperta ctrl z No player Não volta Sei lá o porquê Object Object Puxa 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 Nulo Puxa É Object Tá Então a gente vai chamar aqui no No Quando ele terminar aqui o wait A gente vai chamar esse método aqui ó Deactivate Porque o que ele vai fazer? Ele vai desativar as paradas E vai resetar o Puxa Peraí o que deu aqui Ah Pronto Ele vai desativar aqui o O coisa O O player Vai tirar o player E vai fazer as paradas Vamos ver aqui ó Tá Então a gente vem aqui Esse cara aqui a gente precisa também ativar Como ele não ativou Como ele não ativou Esse cara aqui ó Então esse cara aqui ó Então esse cara aqui precisa ser aqui porque a gente precisa ativar Mesmo que ele não tenha ativado A gente precisa chamar o reactivate aqui Que é pra reativar aquele círculo lá Tá Então vamos tentar aqui pra ver como é que fica Eita Eu só posso fazer aqui Eu só posso fazer aqui Ah é Nossa Quão saladona isso aqui Mas Eu nem tô usando mais essa parada aqui né Vou falar bem a verdade Porque Esse cara aqui Ele é chamado de todo jeito Vamos tirar as coisas aqui que não precisa Ó Esse cara aqui não precisa mais Olha o que acontece Ó Eita Também O que acontece A gente precisa acertar Só quando ele estiver nulo Só aqui Não Só depois do disconnect Poxa Só depois do disconnect Porque senão ele não vai dar merda Tá Então por exemplo Aí ele vai ativar E aí ele vai voltar Vamos ver se funciona Isso aqui Vocês tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Hoje Hoje Eu sei que foi muito Acho que eu foquei muito aqui no jogo E eu esqueci de vocês Mas desculpa aí galera Mas vocês não falaram comigo hoje Vocês não lordoparam nem a mensagem Como é que eu vou saber também Quando vocês estão aí? Por isso que eu falo Quando vocês chegarem Dá um hello Eu vou botar aqui embaixo Quando você chegar Say hello Que louco Deu merda Deu ruim isso aqui Deu ruim Deu ruim Eu posso usar um loop aqui Infinito Acho que tem aqui Um método aqui No player É que eu queria Permitir essa parada Mas Tá O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui Enabled Tá? Esse enable vai ser um boolean Pra corrigir aquele banho Esse cara que vai ser um boolean Que vai citar como Nossa Tá? E aí quando ele entrar Enabled True Beleza? E aí quando ele ativar E aí quando ele ativar Ele já vai virar aqui Ele já vai dar um enabled Nossa E esse aqui Também vai vir para o Deactivate É se eu colocar aqui no Deactivate Ele vai ser chamado De toda forma Posso colocar só aqui O que acontece? Ele está permitindo Eu pular várias vezes Eu não quero isso Eu quero que ele pule só uma vez Tá? Então Ó Ó Ó Ó Uma vez Aí Agora está certo Aí Agora está certo Vocês entenderam? Ó o bug Ó o bug Poxa Deu bug Deu bug Poxa Esses bugs É chato Depois eu vejo É Tá True Hum Tô pensando aqui Galera É Tô pensando Por que que ele tá Entrando Lá naquele Ó O feather jump Aqui Ele tá aqui Por que que ele tá Entrando naquele estado Tá ligado? Ele tá mexendo Porque antes ele ficava paradinho Eita Ah eu acho que foi isso que deu o bug O meu controle desligou Ó O meu controle tinha desligado Ó Legal Legal Tá legal Tá legal Ó Então a gente consegue já Criar um Nossa Bem legal aqui Ó Por exemplo aqui Ó Beleza Tá vendo? Então a gente consegue criar uma animação bem legal Que é Que acontece Qual era o nosso objetivo inicial Deixa eu ver aqui Tá? Então o nosso objetivo aqui inicial Era chegar aqui em cima Fazer umas dificuldades aqui Umas dificuldades aqui Mas o nosso objetivo inicial é chegar lá em cima Ó Aqui já tem uma linha aqui Que tá mais ou menos no meio Vamos criar outra linha aqui E vamos criar um Um parkour aqui Parkour? Parkour? Ó Aí a gente vai criar aqui ó Eu vou criar vários feather jumps Eu acho que já tá funcionando Mas a gente precisa corrigir esse código aqui depois Depois ó Se vocês quiserem que eu faça em live Essas coisas De corrigir código Vocês me falam Mas eu não sei se fica divertido Pra assistir também Eu esse Esse Nesse Hoje eu fiquei bastante focado aqui no 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 código aqui Erro meu Desculpe Mas É que eu tava tentando fazer funcionar também Né? É difícil É Mas vocês vão entender alguma coisa Deixa a mensagem aí Deixa comentário Onde é que vocês querem que vocês estejam vendo E aí eu respondo Pode fazer uma live só sobre algumas coisas Se vocês quiserem depois É Então É Eu sou bem tranquilo quanto a isso Então Eu acho que Vamos ver que altura certinha Se a gente consegue chegar aqui É Eu não sei se a gente consegue Ó O meu controle desligou de novo Precisa carregar já Ó Ó A gente já consegue Ó Ó Tá ativou Legal, né? Então agora A gente consegue fazer o que? Consegue fazer um Vários feather jumps Agora a gente pode criar um parkour aqui O que acontece? Vamos ver aqui Qual é a distância De um pra o outro É Eu acho que são Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 de altura Então a gente pode criar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Ó A gente pode colocar uma aqui Tá Vamos tentar colocar uma ali Uma aqui 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 eu quero fazer uns desafios Tá Um Dois Três Quatro Cinco Eita Mas ficou três só, né? Eita Um Dois Não, ficou só dois Pera aí É Quero ver se dá pra Pra Se isso aqui tá funcionando Da maneira correta É É É É Dejump Três Tá Um Dois Três Quatro Vou colocar uma linha aqui, tá? Aqui Mais ou menos Então Feather Jump Ficar aqui Mais ou menos Tá? Mais ou menos aqui Aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Mais ou menos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Vou criar aqui E a gente pode fazer a altura certinha Isso aqui é mais pra gente testar agora, tá? Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Mais ou menos Vou colocar uma aqui Eu vou colocar aqui Depois eu coloco um aqui em cima Tá? Vamos criar aqui Vou colocar aqui Ó Vou colocar um lugar aqui Aqui mais ou menos Então o nosso objetivo é chegar aqui Vou colocar uma árvore ali também Colocar uma árvore verdinha Tá? Aqui verdinha Acho que eu vou até trocar esse cara aqui Vou colocar aqui Sei lá Como se fosse um objetivo, tá? Fugiu da caverna Conseguiu fugir Então a gente coloca uma aqui Verdinha Árvore É isso aí Tá? É Aqui eu coloco Tá, vou colocar o feather jump aqui Feather jump Vou colocar ele aqui Bem aqui no meio Eu acho que é isso Deixa eu colocar aqui Vou plantar aqui também Olha, isso aqui funciona Essa loucura aqui funciona Então ó A gente começa aqui A gente começa de baixo Ó Ó Que legal A gente conseguiu chegar lá em cima Agora eu vou trocar esse Z index aqui Pra colocar sempre para trás Tá? Vamos ver se isso aqui dá certo Mas eu gostei Gostei bastante da mecânica Dá pra fazer umas coisas bem legais É... Meu controle tá desligando já, tá galera? É... Vamos aqui Eita Desligou o controle de novo Será que eu consigo fazer aqui no jump aqui? No... Opa Vou declarar que é meio ruim Pra jogar assim Tá Eita É que o meu Deixa eu ver aqui o negócio Eu acho que Esse cara aqui Acho que isso aqui Acho que isso aqui vai ficar melhor Eu acho que o teclado aqui fica mais difícil Chegamos Ó Ó Então a gente já tem várias opções pra pular agora Tá? É... A gente tem várias opções pra pular A gente tem a opção de usar o... O ataque pra cima Mas como eu tô sem o teclado Tem o... Sem o... O controle aqui Vai ficar difícil Porque eu não mapeei ainda Mas ó A gente consegue pular Então ele para meio que no ar E chega Depois eu vou fazer uma animação um pouco melhor aqui de... Pô, agora ferrou Vou matar aqui, peraí Pronto, morri Ó Então o problema é que Eu acho que ficou bem legal essa mecânica de parar no ar Ficou bem legal essa mecânica de parar no ar Porque fica fácil Se a gente não parar no ar Fica um pouco difícil Mas eu gostei bastante Ficou até essa parada do... Até essa parada do círculo azul Que eu achei que não ia ficar legal Ficou legal Mas ó Então a gente consegue vir aqui Ele não tá ficando no centro exatamente, né? Esse fica bem legal Ele fica bem legal quando... Fica assim, meio de ladinho Assim Mas eu vou colocar... Vou fazer um negócio aqui, ó Vou colocar esse Collision Shape um pouquinho mais pra cima Aqui, mais ou menos Vai ficar um... Acho que eu... Acho que se eu colocar aqui vai ficar melhor Acho que se eu colocar aqui mais ou menos vai ficar melhor Depois a gente corrige isso aqui, tá? Mas é... Eu gostei porque ficou um efeito... Ó É, tipo, tem... Olha, ficou bem pertinho Nossa, ficou muito legal Ficou muito legal Tipo, parado, tá ligado? Ficou muito legal Ficou muito legal Porque vai dar pra gente fazer uns challenge Vai dar pra gente fazer uns challenge bem... Vai fazer... Vai dar pra dar uns challenge... Criar uns... Uns desafios bem interessantes dessa mecânica aqui, tá? Essa vai ser bem legal Vou explorar bastante isso aqui E... Pra quem não entendeu ainda Eu vou dar uma explicação Por que que esses círculos existem? O Tumé Ele quer ajudar você Então o Tumé Ele criou esses círculos Então o responsável por esses círculos aqui É o Tumé Tá? É... E aí, o que que vocês acharam? Vocês gostaram da mecânica? É que... Se vocês puderem me dar o... Um feedback Seria bacana É... Deixa nos comentários Onde quer que você tenha... Esteja vendo aí Que eu vou ficar bem... Feliz Eu acho que... Por hoje é isso Eu não vou criar nenhuma outra mecânica hoje É... Terminar uma live um pouquinho mais curta hoje Mas... Tudo bem Acho que... Ficou bem legal Eu curti bastante o negócio da... Parar o tempo É... É bem legal Bem divertido É... E mesmo a... A mecânica do Tumé Assim... Que é azul Assim... Que é a cor do Tumé Ficou bem legal E dá pra você pular muito E dá pra combinar muito as mecânicas Mecânicas com isso aqui Vai ficar bem legal Assim... Eu vou tentar explorar essa mecânica de várias formas E é isso galera Acho que por hoje é só Não vou fazer muito mais que isso É... Espero que vocês tenham gostado da live de hoje Espero que vocês estejam curtindo os updates do jogo Tá sendo bem legal fazer A próxima live da próxima semana Eu vou tentar fazer... Começar a fazer um novo... A nova tela Que a nova tela vai ser... Vocês tem algum palpite? Do que seja? Mas a... Eu posso falar um pouco A próxima tela vai ser relacionada Ao Pântano Florido Pântano Florido Tá... Esse vai ser o nome da próxima tela Que ela vai sair... A... A Puracê vai sair dessa caverna aqui E ela vai entrar... Vai chegar no Pântano Florido Tá? Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Assistir até aqui Deixa o seu like Deixa os comentários Ajuda demais É... Eu continuar fazendo o projeto aqui É... Se tiver qualquer feedback Qualquer coisa pra me falar Me fala É... Como vocês sabem Isso aqui é tipo O projeto Que eu... Eu tô tocando sozinho Minha mulher edita as coisas Mas... É um projeto que eu... Tenho muito carinho E eu vou completar É... Vou completar quando eu tiver... Quando tiver pronto Eu vou... Publicar pra vocês É... Como vocês viram Tem vários bugs ainda Tem várias coisas que a gente tem pra coger E o código tá bem zoado Mas... Isso ocorreu depois Mas... O importante é a gente tá... Entendendo as mecânicas Vendo como as mecânicas funcionam Vendo fazer mentira E por aí vai Eu espero que vocês tenham curtido E... É isso aí galera Até mais Falou